Agora a gente fala de economia. É que uma pesquisa realizada por uma consultoria apontou que a venda de eletrodomésticos teve um aumento de 6% nos primeiros meses do ano. Mas o que chama a atenção é que a alta é puxada pelos produtos mais populares, voltados para as classes D e E. Refrigerador, lavadora, fogão, freezer, micro-ondas. Eles estão na lista de frente da retomada das vendas de eletrodomésticos no país. Hoje em dia eles estão levando em conta a praticidade do produto. Igual a gente tem refrigeradores que tem um sistema de gelamento mais rápido, de economia de energia, que são esses mais cupais digitais. Então hoje eles estão procurando um produto bom, porém que vão ter uma economia de energia também. A Ângela também pensa assim, ela olha, olha de novo. E não é só o preço que vai determinar a compra do produto. O nível de consumo, se é o ar, se é o que consome menos. Dentro do ar ainda tem algumas diferenças, algumas geladeiras mesmo no nível ar consome menos que as outras. E também o valor, a quantidade de litros. O salto nas vendas de eletrodomésticos tem a ver com o preço, mas também pela economia que podem gerar. A venda da linha branca, que são os eletrodomésticos básicos, cresceu 6% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o ano passado. Mas quem abriu as portas do consumo desses eletrodomésticos foram as classes C e D. Consumidores como a dona Célia, que já estava com dinheiro reservado, só esperou o preço baixar para trazer a geladeira para casa. Nós fomos na loja e na oportunidade a geladeira estava com preço mais elevado. Aí nós optamos por esperar uma outra oferta. Aí outro dia nós fomos lá e ela já estava bem mais barata e na hora nós já trouxemos para casa. Na verdade as pessoas estão levando para casa os estoques que já estavam nas lojas, produtos que já estavam com descontos e com facilidades de pagamento. Esperaram o momento certo, porque as empresas não venderam, esses preços já são preços de 2017, alguns com valores menores por causa da promoção, porque as empresas têm que desovar esses estoques. Porque na realidade o que aconteceu? Essa demanda aumentou em 6%, mas a produção não aumentou. Então isso eram produtos que já estavam nas lojas.